A minha família, embaixo da graça Venha participar com a sua família da Comunidade Família da Graça Libertação e manifestação do poder de Deus através da sua palavra Cultos, terças, quintas e sábados às 19h E aos domingos, culto da família às 18h Comunidade Família da Graça Rua da Saudade, número 2, Largo do Coco Gelado, Gleba C